Olá, muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente do bairro São José, mais precisamente no projeto Semiano Grãos, que está realizando uma ação solidária para o pessoal aqui de toda a região do bairro e também bairros a desastres. Como vocês podem ver aqui, o pessoal do projeto está distribuindo kits escolares para as crianças que vai desde 3 anos de idade até 11 anos de idade. Nesses kits contém algumas atividades escolares e também contém até um vidrinho aqui de álcool gel que está sendo distribuído para as pessoas aqui no bairro. O projeto Semiano Grãos atende mais de 300 pessoas na região do bairro Campo Dantas e para conversar a respeito desse assunto, eu vou falar com a diretora do projeto, que é a Joquebed Souza, ela que está aqui para bater esse papo com a gente. Queria que você explicasse um pouco o que está acontecendo aqui e como é que funciona. Estou em casa, como é que eu faço para participar de tudo isso? Esse é o projeto Semiano Grãos, nós estamos 10 anos já com o projeto Semiano Grãos, ele faz parte da Igreja Evangélica Vinho Novo. É a ação social da igreja e a gente atende aqui no projeto esses anos. Hoje nós estamos contando com mais de 300 crianças e essas crianças têm atendimento aqui, tanto atendimento escolar como ela tem atendimento também na alimentação e a gente faz atendimento também familiar. A gente trabalha em todas as áreas da vida da criança. E nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, onde tem que ter o isolamento, tem que ter o distanciamento, nós estamos também ajudando as nossas crianças, porque nós não podemos deixar elas assim sem ser assistidas. Então todas as nossas crianças, nós preparamos um kit muito legal, as aulas continuam tendo aulas e a gente deu o quê? Kit escolar, ou seja, com as tarefas, alguns estão ganhando lápis, outros já ganharam. E também a gente está aproveitando e mandando também um kit de higiene. A gente manda máscara, nós temos máscara, nós temos também o álcool. E o nosso atendimento ele vai de criança de um ano até 17 anos que nós temos adolescentes aqui. Além disso, o pessoal do projeto já está se preparando também para o Dia das Mães, né? Domingo é o Dia das Mães e eles já estão se preparando. Não é isso? O Chacabete preparou aqui um kit especial para o Dia das Mães. Explica pra gente. Todas as mães que estão vindo buscar o kit do seu filho também estão levando um kitzinho para as mães, né? Nós preparamos um kit com sabonete, porque a gente pensou em quê? Nesse momento, que a gente está precisando mais lavar as mãos, se higienizar. Então nós colocamos um sabonete líquido, né? Personalizado. Sabonete em barra. Vamos, estamos entregando também duas máscaras, duas máscaras para as mães. E junto a gente manda uma cartinha, né? Com contato falando sobre isso. Caso alguém necessite, nós estamos aqui prontos, né? Para atendê-los, para ajudá-los em qualquer momento. Lembrando que esse projeto não atende todas as pessoas, né? Não adianta você correr para cá e para participar, porque já tem as pessoas que são cadastradas no projeto, como ela mesma disse, cerca de 300 pessoas. E a ação vai durar durante todo o dia de hoje, em termos de Covid-19. A gente observa que tem cada vez mais solidariedade na cidade de Presidente Duto. A gente segue com você.